Coloquei pra gravar. Eu vou precisar usar três navegadores pra conseguir fazer essa batalha, velho. Um vai ser aqui no Chrome, o outro lá no Opera e o Edge, pra conseguir entrar na conta dos três inscritos, velho. Ao mesmo tempo. Aí eu vou sortear, pedir o login e a senha, entrar, depositar, deixa parado. A gente vai repetir isso três vezes. Lembrando que tem que ter interagido aí durante a live hoje, durante as partidas que a gente jogou. É o Zaninho. Milkshakers. Milkshakers tem sorte, viu? Coitado de vocês. Eu já ganhei pro Milkshakers uma Bowl e Marble Fade depositando na conta dele. Segundo, Milkshakers então já tá com saldo, já tá com saldo. E o VAR não vai ter, não? Eu fiz o VAR, fiz o VAR. Craft 1, que também é sortudo, hein? Nossa, essa batalha vai ser só do sortudaço, velho. Tava aí interagindo durante a live inteira. Desde as 10. 100 vai virar 175. Lembrando que se já tiver acabado esse cupom, é o cupom SORTE. Cupom SONHO. Cupom SORTE foi mês passada. Cupom SONHO. Cupom SONHO. Alguém vai sair forrado. A gente não sabe qual a proporção da forra. Mas creio eu que pelo menos o valor de 100 dólares sai, né? Que é o valor depositado por conta. O tio Arrombax é sortudo. Se parar nele, ele ganha. Passou dele. Ih, vai pagar no... Andro... Gaesk? Não passa pro Gaesk. Nossa, Gaeskzão. Não passa. Quase Gaesk. Dois subs e um sem sub. Justo. Quem vocês acham que vai levar, clã? Milkshakers, Crafty ou Android louco? Quatro Easy Knife, quatro Coverts. Continuar. O único que vai ficar com som é esse daqui. Já deixa eu tirar o som daqui. E tirar o som daqui. Copiei o link da batalha. Entrei aqui na batalha. Ai, meu Deus do céu. Empatou. Empatou. Ai, tá indo rápido demais. Empatou. Faca no Jonzeira. Faca no Jonzeira. Meu santo Cristo. Ah, aqui não vai ter como não. O Jonzeira ganhou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Levou tudo. Levou tudo. Nossa. O Jonzeira forrou, mané. O Jonzeira foi o último que entrou. Então foi aqui, ó. Forrou simplesmente 324 euros. Vamos fazer a somatória aqui de quanto que dá em dólar a forra dele. 86,77 mais 37,47 mais 233,74. 358 dólares. 1.713 reais ele ganhou. Mano, o foda é que ele ganhou a faca na caixa Easy Knife. E tipo, o Milkshakers foi muito bem nas caixas Covert. Só que não bateu a faca dele, velho. A faca dele foi muito forte. A faca dele foi muito forte. E como vocês sabem, ninguém sai sem nada. Milkshakers. Pelo menos você vai sair aqui, ó. Uma caixa Covert. Tá tipo, pô. Sem nada não vai sair, né, velho. Aí, ó. Pelo menos uma AK-47. Uma AK-47 Nightwish. Essa AK não tá disponível. Você pega do jeito que você quiser ela, tá bom? Já tem 11 dólar pra você brincar. E também tem as caixas grátis aqui pra você abrir. Aí você brinca do jeito que você preferir, tá? O Jason, que nem entrou no roleplay, né? O Jason nem brincar, brincou, velho. Ficou atrás demais. O Jason ficou pra trás. Ai, vamos abrir aqui. Mano, 34 dólar. Tem uma caixinha mais top pra abrir com 34 do que a Covert? Deve ter uma caixinha mais parruda. Ah, do Lula Molusco aqui, ó. Toma, Lula Molusco, pato. Não, essa 5-7 persegue. 12 dólar. Pelo menos com uma 5-7 você vai sair. E esse aqui forrou o mundo. Já vamos começar pegando a faca. Vamos pegar a M4. O M4 não tá disponível. Mano, dá pra montar um inventário pra ele, tá ligado? Pegar essa Alpe, ó. A Alpe já veio. A Alpe já veio. Ainda tem 28 euros aqui na conta dele. A AK veio também. Então já pegamos... Ó, mas essa AK aqui é muito mais louca, pô. Pegar a Glock, pegar a M4. Pegar tudo, na real. Revolvão. Revolvão não tá disponível. Pegar, então, no lugar desse revólver. O Mangos vai ficar de agente também, viu, papi? Tá aqui, tu estourou no norte. Lembrando, guys. Quem for depositar aqui no csgo.net, usa o cupom SONHO. Cupom SONHO dá 40% de bônus no seu depósito. Pô, foi legal, velho. Foi legal, foi legal. A faquinha dele já chegou aqui. Faquinha top que veio ainda, hein? Pegar o Revolver Fade aqui, ó. Pegar essa P90. Pegar esse M4 aqui. Esse M4 não tá disponível. Mano, tá faltando a gente pegar uma M4 mesmo, né? Foda que não é tão hypada a batalha no csgo.net. Se fosse hypada, clã... Na moral, dava pra fazer uns eventozinho de batalha, assim, contra os inscritos, tá ligado? Eu venho, crio umas batalhas. Pô, é legal, é legal fazer. Aqui não é muito hypada as batalhas. Pra que duas M4, salão? Vamos pegar tudo. Eu tô pegando tudo. Depois ele troca, ele faz o que ele quiser. O que ele quiser, ele faz depois. Tô pegando tudo que tá dando pra pegar. A Glock a gente pegou essa daqui pra ele. Só que essa daqui é uma Glock meio badaras, né? Dá pra melhorar. Dá pra pegar essa Glock aqui, ó. Essa Vogue vem Factory News, pá. Essa USP aqui tem tendência de vir com adesivo caro também, viu? Ela é uma USP antiga. A USP Traitor. Ah, essa USP é legal mesmo. Tem as caixas grátis ainda também aqui. Vamos tentar uma luvinha pra ele, guys? Vamos tentar, então. Ó, a conta dele tá abençoada mesmo. Ó o tanto de grito. Conta abençoada, velho. Três dólares. Três é muito. Dois... Dois euros. Pá! 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 Papá! Pum! Pagou. Vamos! Tu tá abençoado, irmão! Tu tá muito abençoado, Joãozeira! Mano, tem a luva pra chegar. Tem a AK de 28 euros pra chegar. Tem a Emperor de 12 euros pra chegar. E a Glock de 5 ainda. Nossa Senhora! Que forrada monstra! Que forrada monstruosa que nós fizemos aqui na conta dele. Já chegou a luva. De verdade mesmo, eu acho que já tá o suficiente. Vamos só aumentar o lucro dele. Vou esquipar 10 Red aqui na caixa de imóveis. Pronto, 10 Red. Vou abrir uma ca... Tenta uma Desert? Ah, vamos tentar uma Desert. Pô, uma Desert na moral de 15 euros. Pô, essa Conspira-se aqui é legal, hein? 1 2 3 Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um tiro, Clã, mas eu vou dar um tiro e garantir uma caixa Covert de final. Vou garantir uma caixa Covert. Então a gente tem 5,71 pra dar um tiro aqui nela. 5,71 Aqui pagou, aqui pagou, aqui pagou. Boa, meu querido. Pô, 20, 21. Calma aí, eu precisava esquipar uns Red agora, véi. Pelo menos uns 5. Pronto, esquipei o Red. Esse primeiro Proveble Fair aqui seria o da caixa Covert, ó. Esse primeiro Proveble aqui, ó. 92. Puta que pariu. Mano, o que vier também tá lindo, né? Legal, 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 legal. Porra, mano, na moral. E ainda pegamos um inventário bonito pra ele, viu? Bonito. Pô, queria que tivesse essa fama aqui pra ele. A Scout? A Scout. Dragon Fire. Ainda tá faltando chegar a Glock, a M4, a AK, a Desert e a SSG. E já pegamos a faca de 816, o Mangos de 50, essa AK de 40, essa Alp de 227, esse revólver de 50, P90 de 40, a gente de 67, essa daqui de 22, essa Glock de 1 real, 124 e a Luva de 323. E ainda, tipo, não tá faltando coisa boa ainda, aquela AK de 27 dólares. E, guys, csgo.net, cupom, sonho, 40% de bônus no seu depósito. E ainda participa do sorteio mensal, sorteios relâmpagos e tudo mais. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like aí se você gostou do conteúdo. Deixa o likezinho e comenta. É nóis.